A aventura começou há 14 anos. Com o Porto a caminho da final da Liga dos Campeões, um grupo de adeptos prometeu ir a pé a Fátima. A promessa foi cumprida e desde essa altura, a cada ano, tem vindo a aumentar o grupo dos Super Dragões, que faz o caminho até à Cova da Iria. Este ano são mais de 30, muitos pela primeira vez, para agradecer a vitória no campeonato. Tinha feito no início da época a promessa que se o Porto fosse campeão, que os irei acompanhar. E depois falei com o Hélder para vir acompanhá-los nesta peregrinação. E saí, depois da festa do jogo em casa com o Feirense, nessa madrugada, saí do Dragão direito para a Fátima. Eu nunca estou cansado. Graças a Deus nunca estou cansado. Isto é uma fé, a fé que nos move. Por tudo. Pela amizade, pelos amigos, pelo convívio, tudo. Eu vou todos os anos ao Porto, é o secundário, o ir a Fátima é uma fé, não é um clubista. Ao longo dos anos, fui aprendendo como furar as bolhas, como dar as massagens, como dar apoio para seguir para a frente, porque isto não é fácil. É bem de novo, custa muito. Exatamente. E depois há sempre aquela, é já ali, e não é já ali, falta muito ainda. Um caminho de dificuldades, mas com muita fé, depois de um ano de sofrimento em que, garantem, nunca deixaram de acreditar. Foi preciso muita fé, para sempre, para todos os anos é preciso fé, mas este ano ainda mais. Mas correu tudo bem, graças a Deus, e fomos campeões, e aqui estamos nós, e aqui estou eu para cumprir a promessa. E pelo Porto nós fazemos todos os esforços, e este é mais um, mas desde criança que sou muito, tenho muita fé em Deus e na Nossa Senhora de Fátima, e também daí fazer esta programação. O Sérgio devolveu o clube aos adeptos, transmitiu um espírito de guerreiros que eles encarnaram, jogadores que estavam aí meios acomodados, jogadores que já não ganhavam há muito tempo. Isto não é só pedir a Nossa Senhora que nos ajude, uma pessoa depois tem que agradecer, e vir aqui não é grandes promessas, mas mais é agradecer do que uma promessa. Promessa, há muita gente que promete e não cumpre. Até Fátima são cinco dias de caminho, sempre com as cores do Porto bem presentes. Na bagagem trazem até t-shirts dos Super Dragões, que vão distribuindo pelos peregrinos com que se cruzam na estrada.